Leg press com os pés mais altos ou leg press com os pés mais baixos. Qual é a diferença que eu tenho de um para o outro? Qual a diferença que eu tenho em executar o leg press com os pés mais embaixo ou os pés mais altos? Muito obrigado! Um estudo publicado pelo Rafael Scamilla, em 1998, os pesquisadores compararam, era um leg press assim, um leg press deitado, com os pés mais altos ou os pés mais embaixo. Esses pesquisadores evidenciaram no estudo lá que, quando você faz o leg press com os pés mais embaixo, você tem uma maior ativação de quadríceps, quando comparado aos pés mais altos. Leg press com os pés mais altos, você tem uma ativação de posterior de coxa maior, quando comparado ao leg press com os pés mais baixos. Entenderam isso? Sim ou não? Então, o leg press com os pés mais embaixo, maior ativação de quadríceps, quando comparado aos pés mais altos. Pés mais altos, maior ativação de posteriores, quando comparado aos pés mais baixos. Fechado? Por que quando eu coloco os pés mais embaixo, eu tenho um aumento da ativação de quadríceps? Se eu estou com os pés mais embaixo, eu vou botar na figura de cima, porque aqui eu tenho as marcas, tá? Reparem o ângulo de joelho. Se eu estou com os pés mais embaixo, consegue observar que eu flexiono mais o joelho? Se eu flexiono mais e o meu final de extensão é igual, eu aumentei a amplitude de extensão de joelho. Se eu aumentei o percurso a ser realizado naquela articulação, os músculos que atuam naquela articulação vão ser mais demandados. Isso já é um ponto. O outro ponto, que é esse que eu gostaria que vocês observassem também, é a linha de reação, a força de reação do seu pé contra a placa. Aquele mesmo desenhozinho que eu fiz ali, que você empurra o chão na diagonal e o chão te devolve aquilo. Se você está... Vou fazer deitado que fica mais fácil para me desenhar, tá? Então, aqui eu tenho uma placa, eu estou deitado aqui, ok? Se eu estou no leg press com os pés mais altos, e o meu apoio para fazer força, para empurrar esse leg press deitado para cima, ele é aqui, essa força que eu faço contra o solo estaria mais ou menos nessa direção. Então, a reação estaria mais ou menos para cá. O torque para o joelho é 1, e para o quadril é outro. Eu tenho uma demanda com essa configuração, eu tenho uma demanda para quadril e para joelho. Quando eu coloco os pés mais embaixo, o que acontece? Imagina que o meu fêmur continua aqui, só que agora meu pé vai estar aqui, ó. Por exemplo, a placa vai estar aqui, e agora essa força que eu faço agora, vai ficar mais ou menos assim, para cá, e a força que eu vou fazer agora vai ficar para cá assim. Qual a consequência disso? O meu torque para o joelho aumentou, para o quadril diminuiu. Entenderam isso? Sim ou não? Isso vai acontecer tanto para a condição de um leg press deitado, quanto para a condição de um leg press sentado. Então, se eu coloco os pés mais embaixo, eu tenho maior torque para joelho, e só por aí já aumentaria a demanda de vastos, mas ainda aumenta a flex tensão de joelho. Está claro isso? Se eu põe os pés mais em cima, eu consigo aumentar um pouquinho, diminuir um pouco o joelho, e aumenta o torque para quadril. Aumentando o torque para quadril, aumenta a demanda para glúteo. Mas também, sabendo que os pés estão mais altos, eu diminui o ângulo de flexão de joelho, eu não tirei um pouquinho os isquios furais daquela condição de paradoxo de lomba? Aumentou o cumprimento deles um pouquinho? Então, nós vamos participar um pouquinho mais da tarefa também. É o que aconteceu. O erro da galera é fazer o seguinte, falar ou interpretar o seguinte, leg press com os pés em cima é para posteriores. Leg press com os pés embaixo é para quadríceps. Não. É sempre quadríceps e glúteo. Quadríceps não, né? Vastos e glúteo. Os isquios furais, o fato de eles aumentarem a sua participação com os pés em cima, não quer dizer que eles passam a ser determinantes na tarefa. Imagine que aqui eu tenho o leg press com os pés altos. E aqui, leg press com os pés baixos. Ok? Aqui eu tenho a ativação de quadríceps e isquios furais. Tá? Quadríceps com os pés embaixo, vamos supor que a ativação foi de 22. E com os pés altos foi de 20. Ou seja, realmente, com os pés embaixo aumenta a ativação de quadríceps. E para os isquios furais? Com os pés embaixo, a ativação era 1. Com os pés em cima, a ativação é 2. Ou seja, porra, a ativação dobrou. É, mas ela continua ridícula perto da tarefa. Então, o estudo mostra o seguinte. Leg press com os pés em cima tem uma ativação de isquios furais maior do que com os pés embaixo, não maior quadríceps. Reparem o ângulo de quadril aqui, pessoal. Leg press sentado primeiro. Vamos olhar para a posição dos pés em cima, tá? Esse quadril aqui com o quadril estendido, o joelho estendido está em mais ou menos 90 graus, não tá? Tá ou não tá? Beleza. E quando ela flexiona o quadril para começar a fase concêntrica, ele está em mais ou menos 45 graus, não é isso? Então, ela está saindo de... Aqui tem coxa, coxa, tronco. Ela está saindo de 45, quando ela estende o joelho, ela termina em 90, não é isso? Então, o ângulo de extensão de quadril foi de 45 até 90. Beleza? Quando ela faz o leg press deitado com mesa concêntrica, o quadril está em mais ou menos 90 graus, não é isso? E quando ela termina de estender o joelho, está em mais ou menos 135. Ou seja, é como se ela começa deixa eu ver assim, coxa, sentado, coxa e tronco. Ela trabalha de 45 a 90. Quando ela deita, ela trabalha de 90 a 135. Conseguindo enxergar que o intervalo de trabalho do quadril, ele está em amplitudes diferentes? Ou é de 45 a 90 quando você está sentado e quando você está deitado vai de 90 a 135? Nas duas condições, percorreu-se 45 graus, só que em intervalos diferentes. Então, quando eu olho para isso aqui e faço essa análise somente cinemática por enquanto, eu posso pensar em um exercício complementar ao outro no trabalho de quadril, no trabalho de glúteo. Eu consigo levar o glúteo desde um comprimento mais alongado, quando eu estou com um quadril bem flexionado, até um comprimento mais encurtado. Ou seja, eu uso toda excursão muscular ali. e eu uso todo o trabalho de glúteo. Então, eu uso todo o trabalho de glúteo.